Boa tarde, a minha fala é em relação ao prolongamento do anel viário Magalhães Teixeira A gente fez uma, no Correio Popular, saiu uma reportagem sobre moradores se unem para preservar mina d'água O prolongamento está vindo com toda a força dos trabalhos dos profissionais E aí uma das minas d'água, que na realidade o estudo de impacto da vizinhança, o Eia Rima, foi muito bem elaborado Então eles não sabem nem onde tem cada mina E aí o que a gente fez? Fez uma reportagem no Correio Popular no dia 15 de abril de 2014 E depois dessa reportagem a gente teve um contato também com a Rota das Bandeiras Porque eles ficaram sabendo dessa reportagem A gente entrou em contato com eles, fizemos uma reunião com eles no dia 21 de maio Onde eles se prontificaram a fazer uma manutenção e preservação dessa nascente De uma das nascentes E também se prontificaram a fazer um encontro conosco na área rural de Pedra Branca Para a gente mostrar outras nascentes que também podem sofrer processo de sedimentação da construção da estrada Aí depois, além dessa reportagem das minas, também teve uma outra reportagem A Prefeitura trava a recuperação de vicinais Uma das estradas que a gente pediu no parecer, que é a José Bonifácio Coutinho Nogueira Que é a CAN 053 Que a Rota da Bandeira está usando todo esse percurso Para passar os caminhões de terra naquele percurso todo E aí o que a gente tinha pedido no parecer, que a concessionária fizesse a manutenção dessa estrada E aí como não tinha conseguido fazer esse acordo entre a Prefeitura e a concessionária Por causa devido aos fatos de não saber qual era a CAN, perdida, tal, numeração, etc Só sei que saiu uma reportagem grande também do Correio Popular No dia 22 de março de 2014 Onde, ontem, a gente recebeu uma ligação a Maurício de Santa Rosa Recebeu uma ligação, acabo de receber uma ligação do senhor José Luiz Diretor da Rota das Bandeiras Perguntando por que fiz reclamação na Artesp Sobre a destruição da estrada de sinal Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira E que mesmo que a Prefeitura não cumprir sua responsabilidade Eles vão deixar tudo em ordem Conclusão, vale reclamar na Artesp, tá gente? Então, assim, conclua E aí saiu essa reportagem no Correio Que eu já falei a data, 22 de março Ok? Vou pedir para o conselheiro fazer um encaminhamento Para a Comissão de Análise do Território Ou até para a mesa da presidência Que a gente pode formalizar, inclusive, isso E o compromisso via Artesp e via a Bandeiras É com o conselho A gente, a própria secretaria daí também Eu acho que é consciente disso, sabe? Mas é bom a gente documentar Porque promessas são muitas Depois, efetivamente, o monitoramento disso O que está documentado e assumido em termos de compromisso Mesmo que seja administrativo junto à Prefeitura Já se torna uma forma de cobrança mais firme Por parte do agosto público também Ok? Obrigado, conselheiro Nós temos inscritos a Tereza E por último, eu encerro as inscrições para a fala Representante da Sanasa, me perdoem sua graça Camila Tereza, por favor Obrigado Thank you